Olá meus amores eu sou a professora Cristina e hoje eu vou dar aula de matemática para turminha do segundo ano 1, 2 e 3 vamos lá hoje nós vamos estudar sistema monetário né vamos revisar o nosso conteúdo que já estudamos né o nosso dinheiro existe de duas formas em forma de células e em forma de moedas e aqui nós temos a nossa agenda certo data 25 do 6 de 2020 a nossa aula de matemática nós vamos revisar sistema monetário brasileiro páginas 120 e 121 atividade tia Cristina colocou na folha mas vocês podem realizar atividades em caderno de vocês certo meus amores e vamos lá nosso trabalho para nota só para ligar para os alunos que não realizam ainda certo e aqui vocês vão fazer fazer uma pesquisa de acordo com o que estudamos com o tema sistema monetário brasileiro tá certo como é que vocês poderão apresentar esse trabalho vocês vão escrever um pouquinho sobre o tema e pode colar a imagem tá certo vocês poderão bater fotos ou filmar e mandar para o WhatsApp da tia Cristina tá certo eu quero esse trabalho bem bonito valendo nota 10 de 0 a 10 eu sei que todo mundo vai tirar um 10 certo vamos lá na aula de hoje nós vamos estudar um pouco um pouco mais sobre o sistema monetário brasileiro ou como vocês já estão acostumados o nosso dinheiro e nós temos as células mais conhecida como notas você pode começar escrevendo o valor correspondente de cada uma delas certo então aqui nós vamos fazer a leitura escrever só depois certo aqui nós temos uma uma cédula de um real que está fora de circulação não existe mais certo aqui nós temos e aqui nós temos 10 reais 50 reais 5 reais 2 reais 20 reais e 100 reais a célula que vocês utiliza mais na nossa nossa escola para comprar o lanche é 2 reais 5 reais e 10 reais né e de novo vocês vão observar a escrita o nome do dinheiro certo 1 real 2 reais 5 reais 10 reais 20 reais 20 reais 50 reais e 100 reais e 100 reais e aqui nós temos sistema monetário em cédulas e em moedas certo vocês acabaram de conhecer em cédulas e moedas nós temos um centavo que também está fora de circulação 5 centavos 10 centavos 10 centavos 25 centavos 50 centavos e um real e nós temos o real né falando sobre o real o real foi lançado em 1º de julho de 1994 pelo plano real no governo Itamarã né que é nosso dinheiro e vamos lá aqui nós temos o sistema monetário o sistema monetário antigo são as células antigo né cruzeiro e cruzado lembra nós estudamos e aqui a tia Cristina tem uma probleminha para gente entender certo os amigos se reuniram para comparar suas economias preste atenção e veja quanto cada um deles tem que nós temos o Eduardo e a Karine o Eduardo tem no total 168 reais a Karine tem 42 reais você soma todas as células vai dar esse valor certo e nós temos a Marina e tem essas células aqui o total vai dar 92 reais e nós temos a Juliana e o total vai dar 114 reais e quem sabe qual é a criança que tem mais dinheiro e qual é a criança que tem menos dinheiro valor menor vamos pensar muito bem vamos lá observe a tabela quem tem mais dinheiro o Eduardo né o Eduardo tem 168 reais e quem tem o menor valor Karine a Karine tem 42 reais muito bem meus amores agora a tia Cristina tem uma imagem um boneco que vale 98 reais e 90 centavos a boneca 35 reais o carro 18 reais e 90 centavos qual é o brinquedo que tem um valor maior vamos pensar muito bem meus amores o boneco né agora qual é o brinquedo que tem um valor mais baixo vamos pensar muito bem meus amores é o carro nota 10 vamos lá a tia Cristina colocou essa atividade aqui o que que vocês poderão fazer pode copiar no caderno ou então resolver só no monitor mesmo certo vamos lá ó aqui nós temos some as as quantias de dinheiro e descubra quanto cada um tem vamos lá você vai somar quanto é que tem moedinha dentro do pouquinho nós temos duas moedas de um real duas de 50 centavos e três centavos então você vai somar e vai colocar o valor aqui certo o menino tem uma célula de dez de cinco dois reais some coloque o valor aqui ó 50 20 e 10 reais certo e nós temos cem reais e três metas e três moedas de um real final vamos analisar quem é que tem o valor menor vamos pensar muito bem o valor menor é do menino com pouquinho quem tem o maior valor aqui em dinheiro muito bem meus amores é essa mulher mesmo certo e vamos lá aqui você vai escrever aqui você vai escrever o nome do dinheiro em moedas e em cédulas viu 50 centavos vinte e cinco centavos dez centavos um real dez reais vinte reais cinquenta reais e cem reais e nós temos nosso dinheiro cédulas você vai marcar aqui no monitor mesmo certo vai fazer um x a cédula de menor valor em real e vai circular a de maior valor em real então vamos lá qual é a série que tem menor valor 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 aqui todo mundo observando vamos lá e vamos marcar um x na série que tem um menor valor professora posso copiar no meu caderno pode vamos lá quem acertou muito bem a série de menor valor é dois reais agora vamos observar dois reais agora vamos observar a série de maior valor vamos lá circular muito bem meus amores cem reais ó tia cristina no monitor mesmo nós podemos resolver o marco x dois reais e circula cem reais certo vamos lá e agora o que é que vocês vão fazer aqui meus meus amores resolvendo as operações você vai somar e vai dar o valor total certo você vai somar cédulas e moedas e dar o valor total certo é uma atividade de revisão vamos falar agora brincando de supermercado aí essa brincadeira é maravilhosa como é que você vai fazer você vai usar as embalagens e a mamãe não usa mais e é por lixo e vamos fazer o nosso supermercado você vai colocar o valor aproximado de cada produto tá certo e vai brincar com papai com a mamãe com primo tá certo a eu vou colocar aqui o leite o leite custa vamos lá esse leite aqui custa 2,50 coloca o valor e depois vocês vão para esse mercado fazer compras tá certo aqui nós temos o todinho tudo isso tem na casa de vocês as embalagens embalagem de chá embalagem de leite de nescau tá certo vamos fazer essa brincadeirinha muito legal vocês vão utilizar o dinheirinho que vocês têm e células e moedas que tá no livro de vocês que eu mando utilizar na aula passada certo vamos lá agora o que que vocês vão fazer meus amores olha aí ó cada criança tá economizando alguém já economizou dinheiro ali alguém já fez um pouquinho e guardou dinheiro olha aqui ó olha o menino aqui ó pensando guardando moeda olha guardando dinheiro contando o dinheiro que ela economizou eu quero ver quem vai fazer isso vamos lá o que é que você vai fazer confeccionar o cofinho com garrafa pets para economizar moedas professora eu não tenho essa garrafa você vai usar o material que você tem certo vamos lá agora tia Cristina vai aqui vamos lá meus amores o que que vocês vão usar tia Cristina eu não tenho garrafa pet não tem problema tia Cristina também não tinha olha o que que eu usei eu usei uma latinha de leite para fazer o porquinho tá certo você vai decorar com material que você tiver ai eu quero ver esse porquinho eu também e também quero ver vocês economizando dinheiro tá certo já que agora ninguém tá na escola não precisa aquelas moedas levar para a escola pega moedinha mamãe eu posso botar essa moedinha no meu porquinho você vai economizar seu dinheiro certo vamos lá olha aqui o porquinho feito de lata de leite peço uma ajuda ao adulto para cortar aqui em cima tá certo e você vai usar o material que você tem tia eu não tenho lata de leite não tem problema você pode usar a caixa de leite também tia Cristina usou uma caixa de leite para fazer essa linda porquinha olha como tá linda meus amores né você vai enfeitar com material que você tem e também vai pedir um adulto para fazer um corte aqui tá certo uma tia Cristina fez um porquinho e uma porquinha tá vendo esse aqui é um cofre corta ó corta aqui vai botando a moedinha tá certo todo mundo tem um corte aqui ó vai guardando a moedinha e aqui também certo olha como ficou lindo muito bem gostaram meus amores agora o que que a tia Cristina vai fazer para você brincar no supermercado que a tia mostrou no slide o que que vocês vão fazer vão usar esse dinheirinho que vocês destacaram e guardaram tá certo vamos lá não esqueça de somar os valores tá certo vamos brincar um pouquinho vamos lá tia Cristina tem 10 reais mais 10 reais quanto é que dá muito bem meus amores 20 reais show agora a tia Cristina tem 10 reais mais 20 reais muito bem meus amores 20 reais 30 reais vocês estão nota 10 agora ó tia Cristina tem 100 reais mais 5 mais 5 quanto é que eu tenho muito bem vamos somar 100 mais 5 105 mais 5 110 reais 50 reais agora a tia Cristina tem 10 reais agora a tia Cristina tem 10 reais mais 2 reais essa tá fácil vamos lá 12 reais muito bem meus amores agora a tia Cristina tem 100 reais mais 50 reais mais 50 reais mais 50 reais 200 reais vamos somar 100 mais 50 mais 50 200 então a tia Cristina está com 200 reais muito bem agora eu tenho 20 reais mais 2 reais 20 mais 2 22 reais muito bem meus amores agora eu tenho 5 mais 5 quanto quanto é que vai dar 5 né 5 mais 5 10 10 reais então vamos lá vocês vão brincar com papai com a mamãe com o irmãozinho com o primo de fazer compra no supermercado vai criar seu supermercado seu supermercado a tia Cristina eu vou bater foto e vou mandar para a senhora eu quero ver tá certo olha aqui meu dinheiro eu quero ver todo mundo batendo foto fazendo porquinho tá certo meu dinheiro então vamos lá meus amores aqui é meu dinheiro e aqui é meu porquinho lindo que a tia fez olha como tá lindo ó esse dinheirinho você vai colocar no porquinho vai economizar e quando começar as aulas vai dizer tia eu já consegui economizar tanto ai eu consegui no meu porquinho já tem 20 reais no meu já tem 30 reais eu quero ver quem conseguiu economizar mais moedinhas tá certo meus amores vamos lá meus amores a nossa aula de matemática termina aqui um beijo bem grande e até a próxima aula certo tá certo e aí tia 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 Abertura